Nova exposição gratuita no CCBB São Paulo! A Mostra Sérvolo Esmeraldo Linha e Luz conta a história do artista cearense que se tornou uma referência na arte cinética, combinando ilusão de ótica e movimento. Com mais de 100 obras, a exposição apresenta desde os primeiros passos do artista até seu período de sucesso na França, onde se destacou na gravura e na escultura. As obras expostas retratam as diferentes etapas da trajetória de Sérvolo, conectando seus trabalhos a diferentes momentos de sua carreira. Sérvolo Esmeraldo Linha e Luz fica disponível até 20 de novembro no Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo e a entrada é gratuita. Já deixa nos comentários quem vai vir nesse passeio com você. E até o próximo Cultura na Rua!